Bom dia garotos, vou arrumar meu cabelo aqui para ficar bonitinho para vocês. Vamos para o final das cervejas, da série das cervejas para o final do ano. Possivelmente essa é a última abraçagem que eu faço esse ano. Eu já não tenho mais espaço na geladeira, já não dou conta de guardar mais, só começar a beber. Então hoje eu vou mostrar a abraçagem daquela rapazinha light que eu estou fazendo. Vou deixar na descrição do vídeo a receita que os meninos estão pedindo. E vou comentar alguma coisa aqui também do equipamento, sobre a bomba, que tem outra amiga que me perguntou. E vamos falar do Beersmith, da configuração do Beersmith. Eu vou começar rapidinho aqui, vou falar da bomba, porque teve um camarada aí que está querendo fazer o sistema de refrigeração, igual esse. Então eu vou explicar como é que é, porque está com dificuldade, tá? Então antes de começar a abraçagem, vamos lá. Ó, bombinha normal, dessa de máquina de lavar louça. Um cooler de computador, o dissipador e essa plaquinha branca aqui é uma placa de Peutier. Essa placa submetida a uma tensão, no caso 12 volts essa daqui, é... Um lado dela esfria e o outro esquenta, então ela troca calor. Então a intenção que eu tinha de montar isso aqui, é que esse lado que está em contato com a... Com esse ferro da bomba aqui, ele sugue o calor e esse lado aqui ele esquenta, você tem que colocar um cooler, senão essa placa queima. Então você coloca o cooler. Essa plaquinha é cara, mas eu achei ela no Mercado Livre aí de um cara lá vendendo barato. Eu não me recordo bem o quanto eu paguei, acho que eu paguei uns 20 contos, mas ela é bem carinha. Esses dois aqui eu comprei na Santa Efigênia, eu comprei dois coolers e dois dissipadores, paguei 10 contos no conjunto. Acho que foi isso, bem barato. Eu comprei lá naqueles caras que compram computador velho e desmonta, e eles tem uns baldes assim, cheios dessas porcarias. Você vai lá, começa a procurar e acha do seu tamanho. Então eu liguei o cooler lá, né, peguei a saída dele, coloquei um pininho aqui, normal, né. E na caixa de energia que eu fiz aqui, onde tem a tomada, eu pus o pino. Deixa eu ver se eu consigo fazer foco aqui, tá foda. Ó, essa tomada aqui é a tomada que tá ligada no ar de berro, que controla a bomba, essa bomba aqui. Esse pino aqui é um pino de 12 volts, onde eu ligo a energia. Essa outra aqui é uma step, que eu uso pra fazer recirculação lá do, a limpeza do estilo de contra-fluxo. Isso aqui é um stand-by, fica aí sobrando. Aqui dentro, eu coloquei uma fonte estabilizada. Essa fonte aqui. Uma fonte de 220, 110, 220 para 12 volts. Aí eu fiz a ligação aqui dentro. Entendeu? Nada demais. É uma fonte estabilizada. Ela é bem forte, isso aqui é usado naquelas coisas de LED, aquelas fitas de LED que demandam uma certa capacidade. Então, ela tá rodando aqui com muita folga, entendeu? Então, é isso. Uma fontezinha, tem um disjuntor ali pra desligar o sistema, ligar e desligar o sistema. E essa fontezinha aí é que alimenta a bomba. A bomba não, desculpa. O sistema de refrigeração da bomba, tá? Nada mais que isso. Não tem nada mais que isso. Tá bom? Eu vou colocar água aqui agora. A receita pede lá 66 litros. Da outra vez eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei 50 para abraçar. E 16 eu fiz o esparge. Então, eu vou fazer isso. Vou separar já a água aqui. O filtro já tá aqui. Vou ligar e vou começar a bagaça. Hoje o mundo se despede do grande Fidel Castro. Com todos os seus problemas e a sua, sei lá, má índole. Pra quem acha que foi má índole, é o cara que mudou o mundo, né? Nós estamos até hoje falando de Fidel Castro. Tem sei lá quantas vezes a Guerra Fria. Então, adeus companheiro. Vamos fazer cerveja. Valeu, abraço. 50 litros. Já separei. Já coloquei a água ali da levedura. Já pra ferver. Eu já gosto de fazer já. Deixa a bicha ali fervendo pra depois esfriar o tempo todo. Já separei a água pro esparge. Os 16 litros. E vamos aqui no nosso hardbeer. Ah, eu descobri porque essa porcaria não dá foco, viu? É por causa da claridade. Lá dentro, ali embaixo da marquise ali, dá pra ver. Então, vamos aqui no... Vou sair daqui. Ah, setup. Vamos procurar aqui o gerenciador de receita, porque eu não sei qual que ele abre. Logo que você pega o gerenciador de receita. Carregar a receita. Vamos procurar aqui a receita. Ah, rapaz. Não é, não é, não é. Ops, essa daqui. Ok. Carregou a receita. Receita carregada. Sair. Sair. Vamos pro automático. Inicia. Atrasar o início. Não. Adicionei água. Ok. Agora ele dá as três esquentadinhas na bomba ali. Ele tenta ativar a bomba, mas como eu já disse, eu deixo ela desligada. Só liga ela no final do mexinho, que é pra esquentar mais rápido. Beleza. Tá indo lá pro mexinho. Vocês não vão conseguir enxergar hoje, porque não vai dar por causa da claridade. E vambora. Vou preparar as coisas aqui pra gente falar sobre o Grismith. Ok? Ó. Estamos ali já com 62... 63 graus. Aí eu... Quando chegou nos 60 ali, eu já liguei a bomba. E... Começa a recircular aqui. Ajuda aí a evaporar possíveis cloro que ainda... Que ainda... Que ainda esteja aí na água, né? Apesar do filtro do carvão ali ativado. Mas ele não retira tudo. Então isso ajuda a dar uma... Dá uma circulada aí na... Na água. Também já vai passando na bomba. Vai deixando... A bicha é preparada. Os maltos estão aqui. Estão todos aqui. E é isso. Já já nós vamos começar a colocar o malte. Beleza? Até já. Ó. O bicho atingiu a temperatura aí. Ok. Começa a bomba. Agora é a gente. Pera aí que eu tenho que atender o telefone. A hora. Se ela dá puta pra dar dinheiro pra gente, ninguém liga, né? Vai pra oferecer promoção, caralho. E aí toda hora. Bom. Vamos lá. Vamos ao que interessa. A vasilha aqui tá cheia. Então, vou tirar com cuidado a parte de cima aqui. Pra depois virar o bicho. Tá todo cheio. Já fez o mexinho. Já tá pra escar. Tá todo cheio. Minha câmera vem pra ficar agora aqui, beleza, já adicionei a água, ok, pulfe, fico a bomba, vamos seguir. Bom, vou tentar falar aqui sobre o perfil de equipamentos do Dr. Smith, vai ser bem foda, porque eu estou sozinha, a câmera está no tripé, o computador está ali, então vai ser meio ouço. Bom, você entra lá no perfil de equipamento e você escolhe, por exemplo, a lista de equipamentos lá, você pode escolher qualquer um deles se o seu for profissional, você pode criar o seu próprio. No nosso caso aqui, o primeiro Tom Meister, eu tenho abrido o Meister, o Meister, então o primeiro Tom Meister, é esse aqui, com mais de 40 minutos, olha lá, ele está dando um foco aí, é isso aí. Bom, você vai lá, coloca o nome que você vai dar para o equipamento e tem umas informações que você vai ter que dar um jeito de tirar do seu equipamento aí, de levantar aí, para ter um trabalhinho de casa que você tem que fazer. Vamos lá. Essa eficiência aqui você vai mudar ao longo do tempo, assim que você conseguir mexer. O meu está entre 65 e 70, eu estou deixando 60 aí, mas para uma garantia. O volume da tina, na verdade a tina de mostura dessa panela é 68 litros, mas eu coloco 65, porque 68 litros é até a tampa, então eu limitei aqui a 65 litros. O peso dela é 6,3 kg, essas informações vocês têm que tirar. A minha panela é o PZ e pesa isso, mesmo que vocês tenham uma panela aí com a mesma dimensão, pesa a bichinha lá. A peça fala assim que a gente usa para medir o lucro aí, que tem aquela base um pouco maior, aquela tomate, você consegue pesar ela. Então, no caso da minha aqui, desse fabricante, é 6,3 kg, 6,3 kg. O calor específico que você vai pegar lá, tem o próprio Biosmith Dato, que é do alumínio, está aqui ó, inox, plástico, alumínio, o alumínio é 0,21,50, então dá 0,22 aqui. Esses dois eu não coloquei, tá, porque... Opa, parou a bomba. Mexe ton addition, quer dizer, eu não vou colocar mais água depois e eu não perco nada em time de lavagem que eu não faça a lavagem. Esse fator de utilização do lucro é um mistério. Todo lugar que eu pesquisei, nego fala para colocar 100%. Então, ó, faça 100%. Tá vendo aqui, ó. Configura a utilização do lucro para 100% para lotes menor que 76 litros. Como será o nosso caso, então eu deixo sempre no 100%. O que mais aqui? Não, no nosso caso a gente não coloca água adicional na tina. Coloca esse campo aqui, ó, calcular volume para fervura automaticamente, que aí ele faz todos os cálculos automáticos, tá vendo? Aqui ele já, baseado nas informações ali do calor específico, da eficiência, ele já vai dizer quanto que você precisa para fervura. Você define o seu tempo de fervura. No meu caso, eu coloquei 90 minutos. É muito importante uma coisa. Se você faz braçagem com fervura de 60 minutos, você tem que configurar o seu equipamento com fervura de 60 minutos aqui. Porque isso influencia no cálculo da água, tá? Quem vai fazer... Eu sempre faço 90 minutos. Mas se eventualmente eu for utilizar alguma receita com fervura menor, eu tenho que vir alterado, tenho que mexer no equipamento. Porque a perda por evaporação, que é o próximo campo, ela está diretamente ligada ao tempo da fervura. Isso é bem óbvio, bem direto, não precisa de muita explicação. Essa unidade aqui, ó, de evaporação, é 8 litros por hora. Como é que eu descobri isso? Eu fiz uma... Coloquei um determinado volume de água conhecido na mistura, na panela. Liguei o adbiv, botei ele para ferver. A hora que começou a ferver, a hora que começou a ferver, eu medi o volume. Deixei até uns 15 minutos, se eu não me engano, ou meia hora. Então você tem o volume. Aí eu encerrei o experimento e medi o volume depois desse período de fervura. Então, se eu não me engano, foram 30 minutos que eu fervi para fazer o teste. Eu tinha perdido 4 litros. Então, em uma hora eu vou perder 8. Uma conta media. Então ele perde 8 litros por hora. Na condição ambiente, cara, isso vai variar um pouco. Todo mundo sabe, depende da temperatura, depende da... Mas assim, em geral, vai perder 8 litros por hora. Pode perder um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas, em geral, 8 litros por hora. Então, a minha fervura, todas as minhas braçagens, eu perco 12 litros por braçagem. Porque a minha fervura são 90 minutos. Então você coloca aqui a evaporação total. Ele, ele lembra, faz essa conta. Se você clicar no link, ele dizia aí. Esse aqui ele vai direto. Então o volume de pós-fergura, quando você coloca 61, 48, ele termina com 49 e 48. Essa contração para resfriamento, que é o campo aí embaixo, é meio padrãozão, tá? Todo mundo utiliza esse 4% aqui, tá bom? Perdas no resfriamento. Isso aqui depende do que você usa. Shiller, conta fluxo, shiller normal. No meu caso, eu não se tirei de contra fluxo. Eu fiz uma conta uma vez, eu coloquei 1,98. Hoje eu perco menos, tá? Porque eu modifiquei a maneira de retirar aquela água que eu uso para limpeza. Então ele acaba ajudando a perder menos. Mas eu deixei aqui, 1,9 litros por isso. Perdas para trube e resfriamento. Isso aqui é aquilo que fica abaixo da torneira. É aquilo que fica lá abaixo da torneira. Quando você faz o Whirlpool lá, você vai conseguir extrair uma determinada quantidade de mosto. Um pouco desse mosto fica lá dentro. Fica lá dentro da panela. No caso dessa panela, que é muito grande, qualquer laminazinha assim é 1 litro. Qualquer laminazinha é 2 litros. Então eu fiz a conta, eu perco mais ou menos 2,50 litros. O volume do lote eu coloco 45. Você pode definir isso também na receita, que você já viu nisso lá. Perdas no fermentador. Eu adotei o tono de 1,5 litro. E o volume, então esse aqui seria o volume que você tem para engarrafar. Que é esse 44 litros que ele faz a conta. Então, esse é o perfil do meu equipamento. Vou ver se dá para dar um zoom aí. Não sei se... Aí do caralho. Tem de lado, aperta o computador. Então tá aí, ó. É o famoso Tom Meister. Aqui estão as características dele. Tá? Acho que dá pra vocês virem aí. Mas eu sugiro fortemente que os senhores façam como eu fiz. Levantem essas informações junto ao seu equipamento, tá? Isso aqui é uma direção para vocês fazerem as suas contas. Então, basicamente, isso que você vai ter que levantar. Qual o volume da sua panela? O peso dela? Isso aqui está direto. Aqui você pega da tabela do próprio Smith. Calcule a taxa de evaporação por hora. Defina o limite, o tempo da sua fervura, tá? Nessa, aquilo que você perde no sistema de resfriamento seu. E aquilo que você perde no Trub. Na hora que você retira a cerveja do... Você retira o mostro da panela de fervura. Feito isso, você salva, dá um OK. E quando você for usar a receita, você vem ali nos perfis de equipamentos. E seleciona o seu equipamento aqui. Provavelmente vai estar aqui na lista. Você vem aqui e seleciona ele na lista de equipamentos. O inconveniente é que ele não salva lá na cloud, na nuvem lá. Então, por exemplo, eu uso esse aqui. Esse aqui é o meu computador que eu uso do trabalho. Um notebook. Eu tenho aqui que eu deixo aqui na área de lazer. Que a gente usa ele para acessar a internet e tal. E eu tenho o Bill Smith instalado nele. Eu não consigo acessar o equipamento por aqui. Agora ele carrega essa informação na receita, tá? Então, outra informação importante. Toda vez que você mexer no equipamento e já tiver feito uma receita, vai na receita e seleciona novamente o equipamento. Porque a receita, ela guarda a configuração original do equipamento. Ela guarda a configuração do equipamento que você tinha definido no momento que você fez a receita. Eu já tive um problema, assim, eu bracei errado pra caramba. Faltou consenso que a minha parte eu vi. Eu achei que tinha muito, 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 muito malte. Falei, caramba, velho. Tive que ter muito malte. Mas eu tinha mexido no equipamento e não tinha atualizado a receita. Então, ele não atualiza automaticamente. Isso é muito importante vocês saberem. Mexeu no perfil do equipamento, já tem uma receita previamente programada com esse equipamento, vai lá na receita, atualiza de novo o equipamento, tá? Porque senão vocês vão fazer cagada em muffins. Então, basicamente é isso aí. Qualquer dúvida, depois a gente vai trocando informação lá no... Lá no... Lá no site, tá bom? Lá no YouTube, no braço. Vamos ver a cerveja, como é que tá ficando ali. Agora eu vou mostrar pra vocês a gambiarra amor. Eu tô com um pouco de APA nessa aqui e um pouco de APA nisso aqui. E eu preciso desocupar esses cilindros. Porque você vê que ele tá lá em cima, eu vou pagar um pra festa. E eu vou fazer o dry roup hoje. E eu tenho que acabar com isso aqui porque eu vou colocar ele no dry roup. E hoje eu tenho uma festa. Eu falei pro cara que eu vou levar. Mas eu não vou levar dois restos de cerveja. Eu vou levar um resto de cerveja só. Eu peguei o pinóquio de saída do líquido. Coloquei um outro pinóquio de saída do líquido aqui. Equalizei as duas... Os dois post-mídeos com a mesma pressão. Então a saída desse aqui tá ligada na saída desse aqui. Saída de líquido aqui, saída ligada na saída de líquido aqui. Tô alimentando o gás aqui, bem baixinho. Porque eu vou passar a cerveja pra cá. Aí, pouquinho só de pressão ali. E vamos aliviar a pressão aqui. E lavar a cerveja, ó. Transferindo a cerveja de um post-mix pro outro, ó. Tranquilamente, sem por o porema. Vou botar lá um pouquinho de pressão. Vou botar lá um pouquinho de pressão. Beleza? Simplesinho. Gambiarra, bora. Comparando por aqui. Olha aí o resultado, ó. Cerveja pro hoje à noite, ó. Cerveja pro hoje à noite. Girs. Ó. Da China também, lembra? Sete e dezoito dólares. Três torneiras. Campeão, né? Tá acabando ali a mostura. Daqui a pouco ele deve apitar. Faltava seis minutos agora, pouquinho. Vou fazer o teste do iodo. E já já a gente se vê. Ó. O bichinho tá apitando ali. Deu uma hora e meia de mostura. Vamos fazer o teste do iodo. E hoje nós vamos tentar mostrar direitinho, ó. Então esse aqui é o iodo. Coloca meio separadinho aqui. Mas tá inclinado. Não vai dar pra ficar muito tempo, não. Bom, beleza. É. Vou pegar um pouco do mosto agora. Ele aqui direto da torneirinha. Ô, caceta, ó. Pingou tudo. Se não ficar preto, sinal que tá bom. Note que ele não muda a aparência, ó. Estão iguais, né? Tá vendo a cor? Ó. Esse daqui também tem. Então vamos lá. Ó. Não cria nenhuma... Uma hora eu vou fazer um. Pra vocês verem a diferença quando não terminou a conversão dos amigos. Ó. Note que esse aqui tá da mesma cor desse, ó. Ou seja, não... Já terminou. Terminou a conversão. Então a gente pode seguir pro Mesh Out. Entendeu? Simplesinho. É isso aí. Vou liberar aqui o... O Adbio pra ele ir pro Mesh Out. Vai subir agora pra 78 graus. Vai subir ali pra 78 graus. E nós estamos já caminhando para... Daqui a pouco ferver. Valeu. Um abraço. Vamos tirar o balde. Aí, ó. Vamos colocar a fraquinha em ação. Olha ela em ação. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. Obrigado. Desenvolvimento. Opa! Eu não sei se eu não caio, mas eu caio. Agora vou deixar escorrer aí um tempo para fazer o esporte, beleza? Vou mostrar um pouquinho sobre o espalho, não perder, ficar muito grande o vídeo. Essa água aqui também está a 68 graus. Então agora a gente vai lavar o malte. Tem aqui 16 litros e 300. Que é o tanto que eu preciso aqui no volume de pré-fervura. Preciso de 16 e 300. É o que tem aqui. Aí eu esquentei no fogão ali. Como eu não uso o fogão industrial, o fogão de casa, tem aquela bufona grande ali. Mas tem que colocar uns 30 minutos antes, 30 ou 40 minutos antes. Para ele conseguir chegar nos 78 graus. Bom, eu vou fazer só mais essa aqui. Aí depois eu desligo. Senão vai ficar grande o vídeo de novo. Já vai ficar grande. Mas o processo é esse aqui. Vai jogando a água no malte. Vai extrair os restinhos dos açúcares que porventura ainda tem aqui. E você aproveita melhor a... Os grãos. Ok? 36 gramas de... Centennial. Vou jogar direto aqui. First World Hoping. Worst Hoping. A gente jogar agora. Como eu já comentei algumas vezes aí. Eu joguei a 100% do bicho. Peraí, deixa eu liberar o ar de bicho. Eliminei o malte. Ele vai passar agora para a ebulição. Ebulição. Então, já joguei o lúpulo. Já joguei o lúpulo. Já amargou. Já começa a partir de agora. Então, ainda está em 78, 79 graus agora. E vai para a fervura. First World Hoping. Ok? Ups. Até já. Olha o bichão aí, ó. O bichão está bonito, hein. Está quase chegando na fervura. 94 graus aqui. É por volta de 96 já está fervendo. Eu separei a tralha aqui para sanitizar. Coloquei as mangueiras que eu vou usar lá no fermentador para transferir. O chiller está ali. Bombinha ligada. Nosso fermentador aqui. Pronto. Rapaz, mas está um sol, velho. Hoje está bom de fazer, hein. Mas está um sol de rachar a mamona. Daqui a pouco dá vontade de tomar uma. Está na hora de abrir uma. Acho que eu vou pegar uma zipa aí que eu tenho. Uma zipona comercial bruta. Vamos lá. Parti para sanitização. Velho, olha a merda, velho. Sabe aquele ditado? Se beber não dirija. Então. Aqui eu vou fazer outro ditado. Se for ferver, não vacile. Eu estava ali prestando atenção no lance da sanitização ali. Ligando a parada. E não vi que a fervura começou e começou nervosa. Olha a merda que fez aqui, velho. Ficou bonito, hein. Está parecendo o caldeirão da bruxa. Nossa. Que negaço, velho. Olha aí. Hoje foi bacana, hein. Eu abaixei aqui a potência da bomba, da bomba, da resistência, o máximo que eu consegui aqui. Mas não foi suficiente, não. Já estava, já tinha começado a fervura bruta e foi embora. Olha aí. Começou vigorosa pra caramba e eu não percebi. Vamos lá. Agora vai dar mais trabalho pra limpar essa porra. O rapato tem essa capa agora. Vamos, está na hora também, né. Recebe o braçado e nada ele limpar essa capa. Beleza. Aquele é a coisa aqui agora. Vamos lá. Olha a sujeira, velho. Ficou bonito, hein. Hã? Está parecendo o caldeirão da bruxa. Minha nossa senhora. Não é Halloween, é Natal, gente. É Natal. Faltando meia hora pra acabar ali a fervura. Já coloquei aqui o safa ali, o S05. Para hidratar. É essencial fazer isso aí. Pra colocar ele e já começar a trabalhar logo, beleza? Vamos lá. Está lá fervendo lá. Olha o caldeirão da bruxa, que beleza. Que beleza, hein. Ó, acabou. Vou jogar o último núcleo. Vou desligar aqui. Ótimo, ó. Agora vamos jogar o vacatum. Agora aí só tem 3DLs. Já é, Elvis. Vixe, assim. O jantz é fundamental. Estou com a minha câmera ao ovo aí. Vou mostrar aí o processo de transferência para quem não acompanhou ainda. Está vendo o caldeirão da bruxa, explodido? Sai lá, liguei a bomba. Liguei no chiller. Aquelas válvulas lá. Fechei aquela aqui, vai para o chuveirinho. Abri a aqui, vem para o chiller. Passou no chiller. Vem para cá. Olha lá. Ótimo, ó. Nossa bela cerveja caindo lá dentro, ó. Já está ali a mangueirinha, aerando. A porra da pedra não funciona. Quem quiser uma pedra todo ano, limpei, botei na água fervente, não funciona essa porra. É isso. Daqui a pouco eu termino. Aí tem que lavar o caldeirão, que é uma beleza. Vou pular o fermento. Pegar aqueles 40 litros que estão ali e levar lá para outra. Pegar esse, colocar aqui. Pegar aqueles lá e fazer o dry robo. O dry robo vai no outro vídeo aí. Logo, logo. Não vai hoje não. Vai no outro. Só vou deixar vocês aí ansiosos. Tem que ter mais daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ó. Isso é um dos resultados do Whirlpool. Tá vendo lá o cone de trume lá? Olha que cone bonitão. Ficou todo ali. Bacana, né? Essa matéria orgânica aí. Tudo ia para o fermentador. Você faz o Whirlpool e ela se concentra aqui no miolo. Deixa eu ver aqui na câmera algum macho lá. Um âmbito melhor para mostrar. Tá vendo aí? Essa matéria orgânica toda no centro aí é o famoso cone de trume. É isso aí. Acabando a transferência. Tá bom? Calção. Vai, vai, vai. Tchau. E aqui nós estamos já enchendo o fermentador. Acho que vai ter mais cerveja que o povo lá pode beber, hein? Ah, tá. Aham. Pronto. Olha o tanto que deu, velho. Vai transbordar essa porra aqui. Vou colocar o blow off. Vou colocar o blow off. Agora vamos botar na... Na cervejeira ali. Beleza? Bom, meninos. Bom, meninos. Mais uma abraçagem completa. Tá aqui. Bichona. Bichona. Tem uns 45 litros, eu acho. Fiz até o blow off aí, ó. Uma garrafa com um seletizante. Uma lagueirinha lá, pra não fazer sujeira na geladeira. Vai baixar agora. Uns 18 graus. E eu tô moído, velho. Tô cansado, cara. Hoje foi bruto. Pior é o seguinte. Tem que catar o violão. Catar o... O nosso post mix. E pra festa ainda. Beleza? Até a próxima. Um abraço.